Fala pessoal, tá tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Vocês me perguntam bastante sobre essa nova linha de Smart TVs que a Samsung lançou Ela tá muito legal, já deu uma olhada na descrição, já deu uma olhada em algumas informações Tá com bastante tecnologia boa, pessoal É uma linha nova, 2020, a Samsung não brinca quando o assunto é Smart TV Ela é uma das líderes de mercado em Smart TV no mundo E tá muito top mesmo, uma linha 4K com bordo infinita Gente, tá bem legal Eu tô deixando um link de referência aqui pra vocês na descrição Foi o preço mais baratinho do Brasil que eu consegui encontrar pra esse modelo Se você quiser, é só você acessar e eu primeiro o link da descrição Lá você vai poder ver todas as informações, vai poder ver todos os detalhes, né? E se você garantir a sua, depois lembra de voltar aqui no canal, compartilha com a gente Se você já possui esse modelo também, deixa aqui nos comentários, sabe? A sua opinião é livre, vocês podem sempre estar comentando aqui É sempre muito legal e vocês ajudam também outras pessoas Porque cada um tem uma maneira de utilizar, cada um vê um aspecto, sabe? Tem uma necessidade diferente do outro Então vocês compartilhando aqui é sempre muito legal Até pra ajudar mais pessoas também aqui no canal E o modelo que eu quero falar pra vocês é a Samsung Smart TV Crystal UHD O modelo TU8000 de 65 polegadas Então já é uma Smart TV grande, sabe? Com um tamanho bem grande Ela é 4K, ela tem bordas infinitas, como eu comentei com vocês Mas gente, essa borda é espetacular, é muito fina mesmo assim E ela é fina, como eu já disse em outros vídeos aqui no canal É uma borda fina tanto nas laterais, como na parte de cima e na parte de baixo também Se você vê Smart TVs de outras marcas e outros modelos O pessoal lança Smart TV com borda fina dos dois lados Borda fina em cima, mas embaixo aquelas barras gigantes Que parece que eles pegaram o percentual de bordas dos dois lados E colocaram tudo embaixo, né? Já esse modelo da Samsung, você não tem isso Em relação a designer, eu acho um espetáculo A Samsung sempre impressionou muito quando o assunto é designer, né? Então ela chega com uma linha de 2020 muito top Eu achei muito bonita mesmo em aspecto E você vê que ela é pensada tanto você olhando de frente Como a parte de trás na organização de cabo Então ela tem até o nome de livre de cabo Visual livre de cabo Porque a estética é muito boa A estética é muito bonita Ela é bem pensada realmente em todas as partes Você também tem Alexa Build Que é o que? Sistema de voz Então dá pra você dar alguns comandos de voz É muito top É uma TV inteligente Uma Smart TV inteligente, né? E que você vai ter aí conexão na internet Você vai ter o que você precisa realmente Pra ser utilizado em 2020 Esse é um ponto bem espetacular E ela também tem um modo ambiente de foto Eu já até comentei em outros vídeos aqui do canal Que isso é legal Por quê? É legal tanto pra você que vai ter a sua Smart TV na sua casa Como também pras pessoas que precisam de uma Smart TV em empresas Pra apresentar projeto Fazer apresentação Esse modo ambiente Eu vejo que é um ponto muito positivo Por quê? É modo econômico, né? Você tem ali um gasto praticamente imperceptível de energia E você pode deixar coisas sendo exibidas na Smart TV Então você pode colocar o logo da sua empresa, por exemplo Pra passar Você pode colocar Sei lá, vocês criaram um objetivo, uma meta Igual eu dei um exemplo no outro vídeo Ah, a meta é bater tal meta, né? E depois você E depois o pessoal vai ser levado pra algum lugar Pra comemorar no final do ano Vai passar um dia no sítio Vai passar um dia em um clube aquático E aí você deixa a foto lá Pro pessoal tá sempre relembrando Isso ficar vivo na memória de todo mundo Então são aspectos e coisas muito legais Que dá pra você realmente trabalhar Então você percebe como a Samsung Ela já tá em um nível de pensar nesses pequenos detalhes Pra deixar a coisa mais sofisticada Deixar a coisa mais legal Então eu achei isso bem interessante O processador é o novo cristal UHD O designer super bonito Você tem múltiplos assistentes pessoais Você também tem um controle remoto único Então todas as funções que você necessita Tá nesse controle Naquele monte de Smart TV Que falta coisa no controle principal E você tem que comprar outro, sabe? Sem esse tipo de problema É realmente uma linha muito, muito bacana Pessoal, achei bem legal esse lançamento da Samsung Tem Bluetooth também Então pra você conectar caixas de som Pra você que quer ligar um home theater, sabe? Pra você que quer, cara Utilizar o Bluetooth pra estar conectando outras coisas Dá pra você fazer tranquilamente Esse é um ponto sensacional Ela é uma TV também muito boa pra jogar Porque ela tem alta resolução O 4K da Samsung é um 4K de excelente qualidade Eu também costumo dizer aqui no canal Que não é 4K xing-ling Igual a gente vê em algumas outras marcas É que fala que é 4K Mas que era melhor nem ter falado Que é um 4K, né? Já os modelos da Samsung são 4K Até porque a Samsung também é especialista em tela Pessoal, pessoal E não só em tela de Smart TV Mas também em tela de smartphone também É uma das líderes mundiais Quando a gente fala em qualidade de tela E a resolução é absurda Assim, alto nível de fato Ela tem uma resolução de 3.840 x 2.160 Então pra quem gosta de jogar também Se você quer ligar o seu console aí De última geração Você vai ter uma imersão muito boa Ela vem com duas USBs Ela também tem um processador cristal UHD E três aí de conectividade Que são portas diferentes Pra você estar conectando Gente, não tem nem o que dizer Eu até entendo Porque vocês estavam perguntando tanto Sobre essa nova linha Sobre esse novo lançamento Sempre que a Samsung lança O pessoal fica querendo saber Como é que tá vindo Eu achei bem top, cara É uma Smart TV de fato Porque a gente precisa em 2020 Rápido, sabe? Processador aí Com mais performance Pra você navegar no menu Pra você ter uma boa conexão A internet E tudo mais Então isso é muito importante Hoje em dia, né? A internet vem mudando Vem ficando cada vez mais pesada Então você precisa realmente Ter equipamentos Que são compatíveis Pra você navegar Com fluidez E a Samsung sempre foi uma líder Sempre foi, cara Aí aqui puxa esse segmento mesmo De Smart TV no mundo E eu achei que tá muito Muito legal mesmo Trouxe bastante coisa embarcada Tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um like de vocês Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho também Pra vocês poderem receber notificação E ficarem sabendo Das principais novidades Que nós temos aí no mercado Em relação à tecnologia É sempre muito legal Tá compartilhando aqui com vocês E me impressionou bastante Achei ela muito linda E, cara Acho que vai fazer um sucesso Absurdo aqui no Brasil Porque tá muito legal De fato Acesse aí o primeiro link Na descrição Confere a ficha técnica Veja todas as informações Todos os detalhes E se você garantir a sua Depois lembra de voltar Aqui no canal Compartilha com a gente Já tem esse modelo Opina aí também Aqui embaixo nos vídeos Vai ser sempre muito legal Saber a opinião de vocês Vocês vão ajudar outras pessoas Como eu comentei E é isso, tá? Deixa o like Se inscreve Manda no grupo do WhatsApp Da sua família De seus amigos Compartilha com todo mundo Que vai ser muito bacana E também ver mais pessoas Chegando aqui no canal E a gente podendo trocar Mais informações E a todo mundo aprendendo Né, pessoal? Acho isso muito legal Muito obrigado E até o próximo vídeo do canal Tchau, tchau